Somos pequenos, mas o rock é bem grande Nós formamos uma banda alucinante E o Carlos Botifus Muita bagunça se apagarem a luz Minimipalorockers Rock de Ninar Esse barulho é insuportável Deve ter algum jeito de fazer os bebês dormirem O barulho que os bebês fazem está insuportável? Está Procura algum jeito de fazer com que durmam? Sim Temos a solução para transformar toda a música barulhenta Em uma linda canção de Ninar Compre o... Cochila Rocker Cochila Rocker é demais ? 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 Crisipadala? Tchau! Esse negócio é potente mesmo. Não, 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 não. Tenho que ser responsável. Acorda, Dolores. Que silêncio. Tem alguma coisa estranha aqui. Eu também envelheci. Bebê, nós dormimos tempo demais. Acordem, bebês. Acorda, 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 acorda. Vem silêncio. Os bebês estão dormindo. Isso não faz sentido nenhum. Já entendi. Eu só posso estar sonhando. Oh, sonhando. Hora da sonequinha. Não, eu quero acordar. Chiu, não faça tanto barulho. Vai acordar todo mundo. Barulho? É isso aí. Tenho que acordar os bebês. Ai, como eu cheguei aqui. Vocês têm que tocar música bem alto. Precisam acordar. Vamos, acordem. Por que tudo parece canção de ninar? Porque é hora do cochilo. Ninguém deve fazer barulho. Ai, é isso. O cochilo rocker, obrigada. Tá todo mundo fazendo música. Vamos, você também. Como é que toca isso? Muito bom, bebê. Tá dando certo. Vamos, bebês. Bora tocar. Que legal. Finalmente acordei. Ai, bebês. Ai, pequeninos como sempre. Não precisamos do cochilo rocker. Vamos, bebês. Quem aí quer tocar um rock? É melhor assim. As canções de ninar existem há muito tempo. Na Europa, eram usadas para passar noções de cultura e comportamento às gerações mais novas. Seu ritmo calmo é ideal para ninar bebês de todas as idades.